O nosso desejo é que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadguru. Se você deseja iniciar sua jornada de Yoga junto com o Sadguru, conheça nosso curso clicando no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Após milhões de anos de evolução, nós lhe demos um intelecto. Quando algo afiado é dado a você, você deve aprender como usá-lo, não é? Isso se tornou um problema, porque nós lhe demos uma máquina muito complexa e você não se preocupou em ler o manual do usuário. Sadguru, há momentos na minha vida em que eu estou excelente. Dando-me o máximo. Mas daí, de repente, surge um sentimento estranho que me diz, sua queda está próxima. Isso me incomoda. Talvez você tenha acabado de aterrissar. Sim, e com esse sentimento se infiltrando no organismo, meu desempenho começa a se deteriorar. Então, Sadguru, como é que lutamos contra essas vozes monstruosas dentro da gente? Quantos monstros você tem dentro de você? Eu pensei que havia apenas um monstro, que é você. Nisso, nós devemos ser muito claros. Veja, se você está ouvindo duas vozes dentro de você, uma voz angelical e uma voz monstruosa, isso não significa que algo fantástico aconteceu. Isso significa que ou você é esquizofrênico ou você está possuído. Sim. Você precisou de um psiquiatra ou de um exorcista. Então, isso é muito importante. Isso. As pessoas estão fazendo em nome da religião, em nome da espiritualidade, em nome das chamadas soluções modernas para tudo. De muitas maneiras, isso está encontrando expressão. Na Índia, temos um vocabulário enorme para essas coisas. Se você disser algo a alguém, Ah, esse é o meu arrancara, esse é o meu ego fazendo isso, esse é o meu... Essa é a minha alma, esse é o meu isto, esse é o meu aquilo. Bem, se tantas pessoas estão falando de dentro de você, se tantas pessoas estão presas nesse único corpo, isso é uma doença, não é? Olá? Se há mais do que um nesse corpo, isso é uma doença ou não é? Apenas um. Esse corpo é projetado para um, não é? Esta é a coisa mais fundamental que você deve fazer. Só há você e você e você neste. Não há nenhum outro. No momento em que houver outro, isso é um truque. Inicialmente, você prega esse truque. Quando algo acontece bem, é claro que sou eu. Quando algo não acontece, eu não sei, essa outra voz, essa outra pessoa, o meu ego, o meu... Todos os tipos de outras criaturas que não existem, você fabrica em sua mente. Você pode chamar isso de Atman, Parmatman, Deus fala dentro de você, o diabo fala dentro de você. Veja, sempre que as pessoas disseram, Deus falou comigo, desastres se desdobraram. Sim? Você já viu isso? O presidente dos Estados Unidos, certa vez, há cerca de 15 ou 18 anos atrás, disse, Deus me disse? Que desastre! 600 mil pessoas morreram e uma nação inteira foi destruída. Esses são os tipos de coisas que sempre aconteceram quando Deus falou. Por quê? Porque eu quero que você entenda que não se trata de Deus falando. Quando você quer dizer algo absolutamente ilógico e irracional, você traz o Deus e o diabo. Portanto, se houver mais do que uma voz, você tem que matar as outras vozes. Para isso, você deve entender que há uma complexidade na mente humana. Então, a complexidade de quem somos é o maior presente que temos. Não é? Existe uma complexidade cerebral que é o quê? Nos torna quem somos. Este é o maior presente. Mas é disso que todo ser humano está sofrendo? Eu pergunto a vocês. Quando foi a última vez que vocês foram esfaqueados por um punhal? Olá? Eles estão realmente te ignorando, ok? Talvez a maior coisa que te aconteceu é um mosquito que te mordeu. Este é o nível de sofrimento que o mundo está causando a você. O resto do sofrimento está em autoajuda, não é? Então, por que você está sofrendo dessa maneira? Por quê? Eu vou lhe fazer uma pergunta simples. Diga-me sim ou não. Porque eu também irei te abençoar de acordo com sua pergunta. Você quer que o seu intelecto seja afiado ou cego? Qual é o departamento desses caras? É ciência política? É uma das disciplinas no... É uma das disciplinas no... Não. Então, como? Há infiltração na sua faculdade. Então, você naturalmente quer que o seu intelecto seja afiado? Isso significa que o intelecto é um instrumento de corte. É como uma faca. Quanto mais afiado for, melhor é, não é? Então, agora, após milhões de anos de evolução, nós lhe demos o intelecto. Nós significa que eu estou do lado da natureza, ok? Nós lhe demos uma mente afiada. Agora, você está se cortando em todos os lugares. E você está se queixando disso. Não, não. Quando algo afiado é dado a você, você deve aprender como usá-lo, não é? Você precisa aprender como lidar com isso. Se você segurar na ponta errada ou se você mover de forma irresponsável, você irá se cortar. Neste momento. Estas são todas expressões individuais de um dia me sinto assim, outro dia me sinto assim. Os seres humanos, essencialmente, estão passando por muito sofrimento. Alguns estão numa zona de guerra. Alguns estão numa zona de fome. Eu deixarei esses seres humanos, porque essa é uma cena diferente. Mas o resto das pessoas estão todas sofrendo apenas por uma coisa, a sua própria inteligência. Se você lhes tirasse metade do cérebro, eles se sentariam pacificamente. Sim ou não? Sem demônios, sem deuses, sem vozes, pacíficos. Sim ou não? Então, nós estamos nos queixando sobre o maior presente que temos. A única razão pela qual, em comparação a todas as outras criaturas estamos dominando aqui, é, por causa da nossa capacidade cerebral, não é? Devido à perspicácia da nossa mente. Somos capazes de fazer quase tudo. E isso se tornou o problema. Então, isso se tornou o problema, porque nós lhe demos uma máquina muito complexa e você não se preocupou em ler o manual do usuário e você está tentando lidar com isso cegamente. Agora, todos os tipos de coisas vão falar. O seu próprio intelecto, tomou conta da sua vida e está destruindo você, faz você sofrer por nada. se eu deixar você sozinho, em um quarto. Somente consigo mesmo. se você é capaz de ser infeliz, isso significa que você está em má companhia, não é? Olá? Se eu estou com você e você sofreu, talvez seja eu. Mas você está sentado sozinho e sofrendo. Isso significa que você está em má companhia, não é? Você tem que consertar isso, que este aqui nunca é uma má companhia. Esta é a melhor companhia que você tem. para isso há um simples tratamento. O tratamento simples é apenas isso. Você começa vendo esse tanto. O que quer que aconteça comigo na minha vida? Coisas boas acontecem, coisas ruins acontecem, tolices acontecem, grandes coisas acontecem. Não importa. O que quer que aconteça e o que quer que não aconteceu na minha vida, é tudo responsabilidade minha. Agora, só haverá uma pessoa. Se você perceber que essa é a minha responsabilidade, haverá apenas uma pessoa. Caso contrário, Deus falará aqui, o diabo falará ali, Atman falará daqui, Parmatman falará de outro lugar. E eles o enlouquecerão. E eu tenho estado constantemente com pessoas que alcançaram um certo nível de sucesso e os seus conceitos de sucesso, as suas vidas não se encaixam nos seus conceitos de sucesso. E isso as está destruindo e elas acham que algo está errado. Não está dando errado, elas só melhoram. As situações estão fazendo com que elas prossigam, mas os seus conceitos estão desmoronando. Por isso, elas sofrem o próprio sucesso. Você verá inúmeras pessoas passando por esse tipo de coisa. Quando nós falamos de sucesso, tenho certeza de que todos vocês já devem estar planejando como alcançar esse sucesso em suas vidas. Vocês fizeram seus planos? Planejar é bom, mas os planos também podem ficar estancados por coisas porque você planeja com base no que você sabe hoje. Ninguém pode planejar a partir daquilo que desconhece. O seu plano significa somente um exagero daquilo que é hoje na forma de amanhã. Neste momento, você se encontra aqui em um certo nível. Agora você pensa, o meu plano quer dizer que isso deve ser dez vezes mais nos próximos tantos anos, ou seja o que for, ou cem vezes, ou milhões de vezes, ou seja o que for. Mas, essencialmente, o plano é apenas um exagero daquilo que existe hoje. Talvez haja uma certa lógica nisso, talvez haja uma certa compreensão da logística associada a isso, mas, essencialmente, é um exagero do hoje. Isso significa que de muitas maneiras foram excluídas quaisquer outras possibilidades que ainda não estão em sua experiência. O processo para o sucesso. Veja, essencialmente, o sucesso é um desejo em todo ser humano. Você pode colocar um pouco de fogo e fazer dele a sua paixão, mas se isso se tornar uma necessidade dentro de você, que você necessariamente precise ser bem-sucedido, caso contrário, você sofreria. Então, você está caminhando em direção a um problema, um problema sério? Nossas paixões podem se transformar em veneno se nós nos tornarmos, se nós começarmos a ficar ressentidos por não satisfazer essas paixões. Quando eu digo transformar-se em veneno, hoje em dia há evidências médicas e científicas substanciais que mostram que se você ficar ressentido, quando você fica ressentido com algo, com raiva de algo, frustrado com algo, nós podemos hoje verificar clinicamente. Podemos fazer alguns testes de sangue e mostrar-lhe que, na realidade, você está colocando veneno no seu sistema. Esses são venenos que você bebe e você espera que a outra pessoa morra. A vida não funciona assim. Se você bebe veneno, você morre. E isso é justo. É muito justo, não é? Se você bebe veneno, você deve morrer. Eu bebo veneno e eu quero que ele morra. Não funciona assim. Portanto, essas emoções sempre afastam a habilidade fundamental. Entre uma refeição e a próxima refeição, se houver um intervalo de seis a oito horas sem comer nada nesse meio tempo, a maioria das suas células cancerígenas morrerão. Ainda assim, se alguma delas forem resistentes e não morrerem, é por isso que duas vezes ao mês há um ekadashi para você. Agora, grandes estudos foram feitos e eles estão dizendo a mesma coisa. Que se você simplesmente jejuar por um período de tempo, jejum não significa oito dias, quinze dias e se matar. Não. Você só come a sua refeição da noite hoje. A próxima refeição será somente amanhã à noite. Se você der esse espaço, a maioria das células cancerígenas será neutralizada. Todas elas irão embora? Não. Algumas delas sabem como se esconder. Mas elas nunca serão capazes de aumentar o seu número e juntar-se em um só lugar para se tornarem uma doença. Não se trata apenas sobre o tipo de comida e quantas vezes você se alimenta, mas também é sobre as propriedades de cura e resfriamento da comida, que mudam de acordo com o clima. Tudo é colocado junto para criar o tipo certo de equilíbrio. Durante o treinamento, de tarde, a gente também tomou a sopa. Durante as tardes, eles darão a você o que aqui é chamado localmente como culu. E os ingleses, quando vieram aqui, deram o nome de horse gram. Então, eles te darão sopa de horse gram à tarde. Você bebe sopa de horse gram. E o horse gram é, entre as lentilhas, é a lentilha mais rica em proteína encontrada no planeta. É muito potente. É por isso que os cavalos de corrida são alimentados com essa leguminosa, que é chamada de horse gram hoje em dia. Agora, isso vai aumentar o calor no corpo. A minha experiência em ter tomado isso foi que, durante esse treinamento, eu diria que eu nunca fiquei doente, com febre, com resfriado. Eu posso perceber melhor o que o meu corpo precisa. Às vezes, eu tenho vontade de comer mais comida crua, dependendo da quantidade de energia que eu gastei. Eu sou capaz de distinguir melhor, porque eu estou comendo desta maneira, consciente. Eu definitivamente nunca gostei de comer comida tanto assim. É definitivamente uma maneira diferente de comer. Amanhã, um dia chamado de Ekadashi aqui no Arte. E é considerado benéfico jejuar nesse dia. Se você observar os ciclos naturais do corpo, com base nesse ciclo natural, uma vez em um mandala, um mandala é de 40 a 48 dias. Dentro desses 48 dias, haverá três dias em que seu corpo não precisa de comida. Se a consciência sobre que dia é esse não está presente, para isso, na Índia, eles fixaram o que é chamado de Ekadashi. Isso significa quatro dias antes da lua cheia, quatro dias antes da lua nova. As pessoas não comem. Elas acordam de manhã, sem um café da manhã, sem um almoço. Somente depois do pôr do sol, elas comem uma refeição. Isso é apenas para permitir que o sistema se realinhe. Se você der essa pausa, é muito, muito bom para a sua saúde e o funcionamento do seu corpo. Porque o sistema precisa desse tempo para se ajustar. Todo dia comida, todo dia comida. É muito trabalho duro. Para o corpo, dê ao corpo um pouco de descanso. Então, qual é o significado espiritual disso? Porque é uma limpeza. Se seu sistema não estiver vibrante, você não vai querer fazer nada espiritual. Você está se sentindo letárgico. Para um meditador, o maior inimigo é o sono. Para se sentar aqui, com os olhos fechados e completamente alerta, é necessário algo mais. Para a maioria das pessoas, se elas fecharem os olhos, elas dormirão. Então, para se sentar aqui e estar bem alerta, com os olhos fechados, necessita um certo nível de vibração no corpo. Então, para criar essa vibração, nós observamos como comer, o que fazer, o quanto comer, todas essas coisas. Não é espiritual, mas está propiciando o tipo certo de corpo. Então, nesse contexto, jejuar, aqui e ali, dando ao corpo uma pausa para se recuperar, recuperar sua vibração, não se tornar letárgico com comida, é importante. O intervalo ideal entre uma refeição e a próxima é de oito horas, sempre. Se oito horas não for possível para você, um mínimo de cinco horas de intervalo é necessário. você deve sentir uma certa sensação de fome antes de comer. Antes que você sinta fome, se você colocar comida no sistema, o sistema se tornará letárgico, ele não conhecerá a vibração. Assim, a vibração humana pode estar em vários níveis, em muitas dimensões diferentes. Ele pode levar você a dimensões completamente diferentes de experiência e de vida. Então, manter o corpo bem é um requisito fundamental. De alguma forma, nesse dia, eu sinto que a necessidade de comida não é tão grande como nos outros dias. Então, reduzindo a ingestão de alimentos, definitivamente, ajuda a limpar o sistema e também dá um descanso ao sistema digestivo. Então, nós jejuamos por 24 horas e quebramos o jejum de noite com um tipo de refeição específica, que é mais suave no sistema, o suficiente de kanji, mamão, chutney e vegetais cozidos. Todas as manhãs, antes de fazermos as nossas práticas matinais, nós consumimos lima e cúrcuma com água morna com um pouco de mel. Sadhguru diz que isso tem muitos benefícios medicinais e que é muito favorável a prática espiritual de yoga. Qualquer coisa que você pegue em prestar é muito mais importante do que uma palavra, que é um significado. Se você toca o som, você está tocando a criação. Se você toca uma palavra, você está apenas entrando na estrutura psicológica dos seres humanos. Não menospreze o poder do som, ele tem influência em tudo. O mantra, é uma combinação. Você obtém a combinação certa, ele abrirá uma porta para a criação. Os mantras não devem ter nenhum significado na tradição. Existem diferentes tipos de mantras. Infelizmente, os mantras que são normalmente conhecidos, eles colocaram significados para que assim as pessoas pudessem se envolver. porque existe muita gente idiota que não pode se envolver com nada que não faça sentido. É por isso que elas perdem o nascer do sol, o pôr do sol, a lua, a lua cheia, tudo elas deixam passar despercebido porque não tem sentido. Qual é o significado da lua cheia? Não tem nenhum significado. Somente se você estiver apaixonado, isso significa muito. Caso contrário, o que é isso? Nada. Não ter significado quer dizer que não é útil. Portanto, todos os idiotas do planeta farão apenas coisas significativas. Sim. Porque eles não têm inteligência para reconhecer a vida e as diversas facetas da vida. Não é porque você atribuiu um significado estúpido a isso que isso existe. Existe além de você. Existiu antes de você. Existirá além de você. Não é porque você lidar um significado que se torna útil ou inútil. Portanto, os estúpidos no mundo farão coisas significativas. Eles podem ser intelectuais, porém estúpidos com relação à vida. Eles não têm senso de vida. Se você tem senso de vida, você verá que são as coisas mais insignificantes que realmente o incendeiam. Não é mesmo? Não? Então, eles criaram dois tipos de mantras. Um grande conjunto de mantras que não tem nenhum significado, apenas som puro. Você verá isso também em nossa música. O programa Yaksha acabou de acontecer e muitos dos nossos participantes que procuravam por significados estavam completamente entediados porque eles estavam cantando Alap durante 40 minutos. Diga alguma coisa. Diga pelo menos Shiva, Shambho, alguma coisa. Eles não estão entendendo a questão porque isso é sobre o som. Por que o som é tão mais importante do que uma palavra que tem um significado? Os significados são inventados nas mentes humanas. O som é a essência da criação. Se você toca o som, você está tocando a criação. Se você toca uma palavra, você está apenas entrando na estrutura psicológica dos seres humanos. A estrutura psicológica dos seres humanos é essencialmente certo tipo de loucura. Nós podemos desfrutar, podemos usar, mas essencialmente é um certo tipo de configuração ilusória. O som é um aspecto fundamental da criação. Se você tem domínio sobre o som, você tem domínio sobre a própria criação de uma certa forma, porque a criação é apenas uma amálgama complexa de sons. Ele é o projeto da criação. Mas significados são coisas humanas. Você sabia que as mesmas palavras significam coisas diferentes em idiomas diferentes, mesmo na Índia? Você sabia disso? A mesma palavra significa coisas diferentes porque é tudo inventado. O som não é inventado. O som é parte da criação. O som é parte da existência. O som faz parte de fazer a criação acontecer. Neste momento, toda a criação está reverberando de uma certa maneira. Você não pode ouvir. Isso não importa. Mas as palavras e os significados são criação humana. Isso é significativo apenas como uma conspiração. quando eu digo uma conspiração. Você escuta o que o grilo está dizendo? O que ele está dizendo? Você não sabe. Mas eles estão falando. Eles também são como você. Alguns deles estão apenas emitindo som. apenas fazendo alap. Apenas som. Simplesmente apreciando o som. Apreciar a criação em um certo sentido significa apreciar o seu som. Se você não tem perspicácia para ouvir, se você não tem perspicácia para prestar atenção, você não pode usufruir de nenhum aspecto da criação, na verdade. Você apenas vai usufruir de padrões psicológicos em sua cabeça. Portanto, esta é a razão pela qual a maioria dos seres humanos querem falar. A maior parte do tempo eles querem ficar falando. Não porque eles tenham algo a dizer, mas porque eles precisam encontrar um significado. Simplesmente, o silêncio ou o som, ambos são intensos demais. É por isso que, quando dizemos processo espiritual, a primeira coisa é o silêncio. Se você for psicologicamente muito estável, nós podemos dizer, tudo bem, silêncio de 30 dias, silêncio de 60 dias. Se você for psicologicamente frágil, nós diremos, está bem, em três dias. Em três dias, as pessoas já enlouquecem, nós diremos, tudo bem, metade do dia de silêncio, silêncio até o meio-dia, depois disso, você pode tagarelar. Elas costumam compensar isso depois do meio-dia. Aqueles que falam muito, vocês sabem, o significado não tem sentido? Você pode apenas falar. Muitas pessoas são especialistas nisto. Elas podem simplesmente falar sem qualquer significado. Elas compreenderam a importância do som. Elas podem continuar falando sem fazer nenhum sentido. Agora, se você fosse um pássaro, nós perdoaríamos você. Se você fosse aquele ali, estaria tudo bem. Ou se você é músico, estaria tudo bem em fazer sons sem sentido. Se você estiver falando, é esperado que você faça algum sentido? Portanto, o mantra não é para ser falado, é para ser entoado. Entoar significa que é um... um cântico é sobre o som, não sobre o significado. O significado é da fala, o significado é da palavra, da palavra escrita e da palavra falada. O significado não faz parte de um cântico. O cântico é simplesmente um som, uma reverberação. Por isso, se você... se você não sabe o significado, esta é a melhor maneira de entoar, se você me perguntar. Apenas absolutamente envolvido com o som e dizendo ele. Mas antes de tudo, o que você está pronunciando é um mantra, ou é um bhajan, ou é um sankirtan? Você deve prestar atenção nisso. Se for um mantra, mantra significa um som puro, não precisa ter nenhum significado. Você pode dar o significado que quiser no início, porque sem significado você não consegue se envolver. mas uma vez que você saiba como se envolver, você não deve dar a ele nenhum significado. Aum Namashivaya não significa que você vai imaginar um homem sentado lá no topo de uma montanha com algo... algo acontecendo à sua volta. Não. Inicialmente, se essa for a única maneira de você poder se envolver, você pode olhar uma foto de Chivakashi. Ok? Uma vez que você saiba como estar envolvido com o som, você se livra do homem. Ele não é necessário. Ele é um distúrbio. Eu estou dizendo para as pessoas no Samyama. Elas estão entoando. A pergunta delas é e se Shiva vier, eu estou chamando tantas vezes e se ele vier, se ele vier, simplesmente o ignore? Porque... Não é disso que se trata o mantra. O mantra é para que você se envolva no som porque você mesmo, a sua forma física é um certo padrão de som. Neste momento, você está tentando se transformar em um padrão de som diferente para que este som se torne um ponto de acesso ao som maior que você chama de cosmos. Um arranjo maior de sons é cósmico por natureza. Agora, você utiliza um certo som-chave em um determinado arranjo? Você sabe? No cofre, as fechaduras são chamadas de fechadura com combinação. Portanto, é preciso apenas acertar para que ele se abra. Assim, o mantra é uma combinação. Você obtém a combinação certa, ele abrirá uma porta para a criação. Não é o significado. Seja qual for o significado que você lhe atribuir, por mais elevado ou inferior que você pense que o significado seja, o significado é uma coisa inventada, é um processo psicológico. Ele não tem significado existencial. Nenhuma palavra tem qualquer significado existencial. Neste momento, quaisquer que sejam as palavras em inglês que nós pronunciamos não significam nada para as árvores, mas, se você... Na verdade, essas experiências foram feitas. Se você sentar aqui e cantar maravilhosamente, eu não consigo fazer isso, mas, se nos sentarmos aqui e cantarmos realmente, apropriadamente, as árvores, a árvore está cheia de flores? Pode ser por causa do Ia, Tudo bem, as chuvas ajudaram, mas não menospreze o poder do som. Não menospreze o poder do som. Ele tem influência em tudo. Ou, se você entoar um mantra, a árvore pode responder a ele. Se você cantar uma música, ela pode responder. Se você apenas gerar um pensamento, ela pode responder. Mas, se você falar, ela não responderá. Isto é verdade com a árvore, isto é verdade com o divino. Não é sobre lavar a sujeira na sua pele, mas uma certa purificação em um nível mais profundo acontece. Alinhado com suas orelhas, aqui neste ponto, você coloca um pouco de água fria, uma vez que a sua estrutura celular é recarregada com energia, ela permanecerá jovem por muito, muito tempo. Na maioria das línguas indianas, no uso popular, a palavra hatha significa ser irredutível. Essa é uma qualidade que você precisará. Seu corpo diz, chega, já basta. Mas você é irredutível? Isso é hatha yoga. A sua mente diz, eu desisto, não posso mais fazer isso. Mas você é irredutível, você simplesmente faz. Portanto, hatha yoga é sobre criar um corpo que não será um obstáculo na vida da pessoa. Ele se tornará um passo adiante, mas não um obstáculo, não um bloqueio no progresso de uma pessoa desabrochando em sua possibilidade suprema. Banho sempre significava mergulhar no rio. Eles sempre iam para o rio, mergulhavam, saíam e pronto. Se você fizer isso, seus músculos serão bons. Então, uma maneira alternativa de fazer isso é, normalmente nas nossas casas, o balde que nós usamos para despejar água é desse tamanho. Tem pelo menos quatro litros de água. Se você fizer isso, o corpo todo, ou seja, sempre, eu quero dizer, eu não insistirei nisso para as senhoras, seus penteados e tudo mais, mas sempre um banho significa que o primeiro balde de água é na sua cabeça, sempre. colocar água fria no seu corpo irá transferir o calor para o seu cérebro muito rapidamente. Isso não deve acontecer. Então, é por isso que aqueles que não querem molhar o cabelo, ao menos deveriam pegar um pouco de água fria e colocar. Você sabe, tem um ponto aqui alinhado com suas orelhas. Aqui neste ponto, você coloca um pouco de água fria, imediatamente, você verá um certo resfriamento acontecer na região da cabeça, depois disso, você pode tomar banho só com o corpo, mas fora isso, você sempre, o primeiro balde de água é sobre sua cabeça, não em seu corpo. Portanto, o que você faz é, você enche o balde e o esfriamento no sistema e os músculos se tornarão muito flexíveis. O chuveiro pode fazer isso com você. Se o chuveiro for forte o bastante ou pelo menos se o volume de água for bom o suficiente, o chuveiro pode facilmente fazer isso. é sempre melhor usar água que seja ligeiramente mais fria do que a temperatura do ambiente. Basta um certo volume de água fluir sobre você ou estar imerso em uma água mais fria que a temperatura ambiente. porque se isso acontecer, uma coisa que acontece na superfície é que as células, as células epiteliais se contrairão. Quando elas se contraem, elas abrem todos os poros. Os poros entre as células se abrirão. As próprias células têm poros. Nós não queremos que estes se abram. Eles abrirão se vocês colocarem água morna.